Está chegando a hora, quarto curso de mecânica básica de salto alto e butinão. Tudo junto, homem e mulher no quarto curso de mecânica, noções básicas de mecânica. Você já ficou na estrada e não sabia o que aconteceu com o seu carro? Furou o pneu, hum, como trocar o pneu do meu carro? Foi no mecânico, o mecânico falou, falou e você não entendeu nada? Você agora vai ter noções básicas de mecânica aqui na River. Conhecer a suspensão, sobre freio, troca de óleo, o porquê de tudo isso. No próximo sábado, dia 19, inscrição, apenas dois quilos de alimentos não perecíveis. Faça inscrição rápida, são vagas limitadas. Você é nosso convidado. Vem pra River! E aí E aí E aí E aí